Só mesmo a Marisa é que venha a falar aqui, tipo sem cordas focais, só mesmo a Marisa. Certamente que não é por milagre, tanto quanto sei, a Marisa milagres ainda não faz, mas também já não tenho a certeza, não sei. Eu gosto também de Rujo Porto, de falar com as pessoas, de abraçar as pessoas, de cumprimentar as pessoas, de as ouvir, de lhes dar a minha opinião, de ouvir a opinião delas. Eu acho que o político aprendeu mais com o médico, é um exercício de conhecer as pessoas, de aproximar das pessoas, de ganhar a confiança das pessoas, de falar com elas. Eu acho que isso é uma forma de estar com os doentes, que me tem sido muito útil na minha atividade política. Tive uma vida muito intensa, muito cheia, pouco menos aliás de felicidade e de boa disposição. Tive uma vida muito intensa, muito cheia, pouco menos aliás de Deus. Tratado. Legenda Adriana Zanotto